E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Caixa, seja bem-vindo a mais um vídeo de todos aqui de volta com The Sims Freeplay E hoje eu venho com uma novidade, porque hoje é dia 1 de agosto E rola sempre em abril e agosto uma tag, vamos dizer assim, que é o VEDA Um de vocês comentou nos meus vídeos pra eu fazer o VEDA de The Sims Freeplay E eu nunca tinha pensado nisso, não é mesmo? Nunca tinha pensado nisso, porque passou abril e eu já fazia vídeos todos os dias Eu falei, ah, não faz sentido eu falar, ah, vou fazer o VEDA porque Vídeos Everyday April e Vídeos Everyday August Que é vídeo todo dia em abril, vídeo todo dia em agosto Isso é o VEDA pra quem não sabe, não é mesmo? Porque eu comecei a falar e não falei o que que é Então, eu achei que não tinha sentido Porque como eu já faço vídeo todos os dias, ok, continuando fazendo os vídeos todos os dias Mas aí até que uma belezura, um cajuzinho lindo, maravilhoso Comentou no vídeo, faz um VEDA de The Sims Freeplay Aí eu fiquei pensando, isso é uma ótima ideia Eu posso fazer vídeos todos os dias de agosto de The Sims Freeplay Óbvio que os outros vídeos do canal, das outras séries e tal vão continuar Mas o primeiro vídeo do dia vai ser sempre The Sims Freeplay nesses 31 dias aí de agosto Então, comentem aqui abaixo se vocês gostariam de um VEDA de The Sims Freeplay Eu já organizei aqui, ó, um cronogramazinho bem da hora Pra conseguir colocar The Sims Freeplay todos os dias Sendo o primeiro vídeo do dia pra vocês Então comentem aqui abaixo se vocês gostariam desse VEDA Se muita gente clicar muito em gostei, vamos chegar aí a 300 likes no vídeo Ou mais até 500 likes Então, eu farei o The Sims Freeplay VEDA Certo? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui a nossa série Nosso... mais um episódio, o nosso primeiro episódio de agosto Vocês viram que no vídeo passado eu mostrei aqui um pouco Da nossa... O nosso estúdio de cinema E eu falei que eu ia fazer um tutorial mostrando como subir de nível rápido aqui no cinema Mas isso eu vou deixar pra um próximo vídeo Já que hoje é pra vocês me falarem se vocês vão querer o VEDA Beleza? Então hoje eu vou entrar aqui na nossa... Aqui No parque Que aqui no parque nós temos algumas missões E vocês querem também que eu faça a missão do pátio, né? Que é com a Bri Acho que é Bri o nome dela E eu acho que é esta daqui Isso mesmo Pátio Pacífico Então hoje eu vou fazer essa missão Do pátio Pacífico Certo? E vocês vão me falar sobre o VEDA nos comentários Então vamos começar Casas faça você mesmo Pátio Pacífico A mulher no parque parece com a apresentadora de um programa de reformas domésticas Ela parece o tipo de pessoa capaz de ensinar os seus Sims como construir pátios Será que seu Sim pode desenvolver talentos de mestre de obras? Olha o cachorro latindo no fundo do vídeo Essa sim parece familiar A camisa de flanela O capacete de obra Gritam Programa de reforma doméstica É isso E a Bri A garota faça você mesmo O que ela está fazendo aqui Faça sim falar com o Bri no parque Então vamos trazer uma pessoa para o parque Que vai ser o Maradona Vamos trazer o Maradona lindo, maravilhoso Vamos dar uma variada Não é mesmo? Então vamos falar com a Bri Para falar com a Bri a gente precisa disponibilizar em um minuto do nosso tempo Mas como um minuto para o vídeo é muita coisa Vocês sabem que eu vou adiantar com os PEVs E por falar em PEVs Saiu já o resultado do sorteio das 20 nuvens full Vou deixar o vídeo aqui na descrição Para vocês assistirem e verem se vocês ganharam Eu já enviei um e-mail para os ganhadores Para eles me passarem seus dados das suas nuvens Para eu instalar a nuvem full lindamente para vocês Então assistam o vídeo que está aqui na descrição do resultado do sorteio Beleza? Então olha só Um minuto aqui falando com a Bri Vão usar os PEVs para estar uma adiantada Não é mesmo? E ponderar em uma cadeira A Bri acha que a casa do seu sim seria perfeita para um episódio sobre pátios pacíficos No programa dela Isso significa câmeras, tv em um nível nacional e tudo mais O seu sim não sabe se está empolgado ou ansioso Faça ele voltar para casa e ponderar em uma cadeira Cadeira Então vamos para a casa aqui da Elizabeth Porque ela já está lá lindamente Ela já está aqui né Eu vou colocar ela para ponderar em uma cadeira Oh meu Deus Uma cadeira Cadeira Oh meu Deus Espera Vamos lá Cadeira Ponderar por 2 minutos e 42 segundos Ponderando na cadeira Mas vamos adiantar isso daqui não é mesmo? Vamos adiantar lindamente Calma que eu vou limpar a piscina depois Ligar para um amigo O seu sim pode ganhar um pátio e a fama por aparecer na TV Mas ele é fotogênico E o que ele deve vestir? O seu sim precisa de ajuda para organizar os seus sentimentos Faça o sim Ligar para um amigo no telefone de casa Nós temos um telefone aqui E eu vou ligar para um amigo Aqui 5 minutos ligando para um amigo Então vamos lá Ah outra coisa que vocês comentaram também É que vocês querem que eu faça um vídeo Jogando The Sims Freeplay sem missões Eu vou fazer esse vídeo sim Mas depois que eu terminar todas as missões possíveis que tem aqui no jogo Porque aí a gente fica só jogando E eu acho que nesse VEDA vai dar para fazer isso Então vamos continuar O amigo do seu sim deu um ótimo conselho Informe-se melhor sobre a situação antes de tomar uma decisão Abrir convidou o seu sim para casa Faça você mesmo Vamos falar com ela para saber mais sobre a tal gravação Use o telefone para chamar um táxi para casa Faça você mesmo Então vou chamar o táxi Táxi para casa E eu acho que a Elisabeth vai para lá É A Elisabeth foi para lá Não era para a Elisabeth Free Mas tudo bem né Sempre acontece isso Questionar Bri Uau Essa casa é Uau E esse pátio Seu sim está empolgado Mas ele está em uma missão Faça sim conversar com o Bri na casa Faça você mesmo para saber mais sobre o programa Para chegar e achar no táxi Beleza Vamos falar com a Bri Olha que casinha bonitinha Questionar Bri Por 3 horas e meia Não The Sims É muito tempo The Sims tem que diminuir esse tempo aí galera Quem não tem peves Quer me matar Porque eu passo com peves E a pessoa não pode passar Ai da nossa Né Mas vamos lá Vamos terminar O questionamento de Bri Participar de entrevista com Bri A Bri quer fazer uma entrevista de teste Para ajudar a convencer Seu sim a se decidir Ela vai jogar a gravação fora Se seu sim não gostar Toque na Bri para fazer a entrevista Bri Vem cá minha nega Participar da entrevista Por 18 horas e meia The Sims The Sims está muito doido Não está não? Não Doido horrores Vamos girar aqui um pouquinho Esse Andy Ele é um pouco exagerado Né A Bri vai chegar aqui Na nossa rainha Elizabeth Ah Rainha Elizabeth Adorei Olha lá 18 horas de entrevista É muito tempo Vamos adiantar isso daí Né Pra não dar ruim Ver entrevista na casa Faça você mesmo A Bri acha que seu sim foi fantástico Diante das câmeras E quer mostrar as melhores partes da entrevista Faça sim assistir a entrevista na TV Da casa faça você mesmo Vamos ver a TV aqui da Bri Que é a nossa entrevista Assistindo entrevista por 4 minutos e 30 segundos Opa Vamos girar aqui pra gente ver Como é que vai ser essa entrevista Ó Vou sentar Eu vou sentar? Não vou sentar? Vou sentar ali na média Sentei E vamos ver a entrevista Olha só Ela conseguiu fazer essa edição Enquanto a gente estava sentada ali Sensacional The Sims Sensacional Mas vamos terminar aqui Pra adiantar o vídeo Pra vocês Né Eu faço dessa forma galera Pra vocês terem uma interação melhor com o vídeo Pra eu não ter que gravar um vídeo Por 3 dias Sabe Então É melhor eu fazer dessa forma Com os PEVs E vocês vão ver como é feito Tudo direitinho nas missões Tá Então é por isso que eu faço as missões Pra vocês verem como elas tem que ser feitas Tá Porque muita gente tem dúvidas Ah como é que eu faço isso nessa missão Na outra missão Tá pedindo aquilo Então Isso aí Beleza Depois de ver a entrevista O Seu Sim mergulhou na ideia São muitas coisas legais Pra planejar e fazer A Brick Earth de Mar O Seu Sim fazendo uma pesquisa Sobre ideias para o pátio Lê a revista Faça você mesmo Na casa Faça você mesmo Vamos ler a revista Faça você mesmo Z.I.Y. Revista Z.I.Y. Vamos ver onde está a Elizabeth Ela está indo lá fora Ler a revista Ó Vamos dar uma giradinha aqui Ui Aqui ó Lendo a revista aqui fora Por nove horas e meia Então vamos terminar Por nove horas e meia Lenda E maravilhosa Mandar dois sims para a casa Faça você mesmo Eu vou trazer o Maradona Já temos dois sims Tá Nem precisou ler Que era isso que a gente tinha que fazer mesmo Discutir sobre pátios com sim Agora é hora de enfrentar problemas difíceis Bolinhas ou listras Espere Isso tem alguma coisa a ver com os pátios Seu sims está empolgado demais para organizar as ideias Mas um amigo pode ajudar Faça dois sims discutirem sobre os pátios Então cadê a Elizabeth gente? Oh sumiu Pera aí Cadê? Elizabeth sumiu lindamente Ah desceu? Será? Elizabeth O que você está fazendo aí minha filha? Vamos discutir os pátios com o Maradona Maradona vai descer aqui também Ó vamos observar Maradona descendo lá Para o porrão da Bri A Bri tem várias câmeras em vários lugares da casa A Bri é muito né? Muito youtuber né não? Ó então a gente vai falar aqui com a Elizabeth Nossa rainha Por 10 minutos Certo? 10 minutinhos aqui falando sobre os pátios E agora? Apresentar ideias para a Bri Depois que assim se acalmou Não demorou para decidir como seria o pátio perfeito E ele está pronto para apresentar a ideia a Bri Faça assim apresentar um plano de pátio dos sonhos para a Bri Então vamos falar com o Bri Aqui Apresentar ideias por 45 minutos Então vamos esperar a Elizabeth subir Ó está vindo já Maravilhosa né? Ah maravilhosa! Então vamos terminar aqui já a nossa ação De 45 minutos de discussão com o Bri Beleza Olha só Medir espaço do pátio A Bri adorou o plano E mal pode esperar para começar a construir o pátio Ela precisa medir o espaço primeiro Para que Bri possa desenhar as plantas Mande seu sim para casa E toque no X para medir o espaço disponível Vamos para casa Temos que ir para casa Elizabeth Vamos para casa Olha não Não precisa ir para casa não Como é que eu faço Não dá para cancelar Volta aqui Elizabeth Vamos para a Anna Becker Né? Vamos usar vários sims Vários sims Vamos aqui ó Medir a área Por 18 horas Medindo uma área Você é louro! The Sims do céu 18 horas e meia medindo a área Então ela está ali ó Vamos Ó Está medindo a área Com uma lupa maravilhosa Ok Medimos o espaço E agora Finalizar o plano do pátio As medidas foram tiradas E seu sim já consegue até ver o pátio em sua mente Faça o sim voltar para casa Faça você mesmo Compartilhar as medidas com o Bri Então a gente volta lá para a Elizabeth Que está lá na casa da Bri Linda e maravilhosa Olha só Finalizar o plano Por 6 horas e... 6 horas e meia Bastante tempo Bastante tempo Não é mesmo? Então vamos já terminar Porque elas estão indo lá para baixo Para conversar E isso vai demorar muito Assar torta de abóbora na casa Faça você mesmo Ou não Alguém não encomendou material suficiente Para construir o pátio do seu sim A Bri precisa resolver isso Com os coordenadores de emissora Enquanto isso Quinta a cozinhar alguma coisa Para agradecer Assar guloseimas Algo de abóbora Que eu esqueci o nome Torta de abóbora Vamos fazer aqui A torta de abóbora Maravilhosa Preparar limonada Na casa Faça você mesmo O doce já está pronto Mas assim também Deveria fazer água para beber Torta de abóbora Combina com limonada Vamos fazer aqui então Limonada Fazer limonada Maravilhosa Por 3 horas e 10 minutos Certo Limpar a casa A casa faça você mesmo Seu sim fez uma bagunça Cozinha É melhor ele limpar tudo Então a gente clica aqui E põe para limpar A casa faça você mesmo Isso vai demorar 24 horas É muito tempo Desse Não dá Então vamos terminar Lindamente E agora Comprar decorações externas Seu sim está ficando ansioso De tanto esperar Pelo abrir É melhor mantê-lo ocupado Ele pode decorar o gramado Para ter coisas bonitinhas Para olhar Quando tiver um pátio Vá para casa E compre 5 mil simoleons De decorações externas Para o gramado Do seu sim Eu vou vir para a casa Da Ana Que ela já está lá Certo E vamos vir aqui na loja Comprar decorações externas No caso O ar livre E aqui Móveis externos Decorações externas Certo Então aqui tem a casa da Ana Bem de boas Bem tranquila E a gente vai comprar Umas decorações Vamos ver O que eu vou comprar Para ela Olha Tem o relógio do sol Tem os negócios Entendeu Ela precisa de 5 mil Aliás Gastar 5 mil Então eu vou gastar Esses 3.200 Aqui Vou colocar aqui Yes E eu preciso gastar Mais uma graninha Né Olha Posso comprar uma fogueira Vou colocar uma fogueira Aqui E gastamos Mais de 5 mil simoleons Certo Adormecer na banheira Ufa Trabalhar no gramado É difícil É hora de se relaxar E tomar um banho Faça o seu sim Adormecer na banheira Eu não tenho nenhuma banheira Que legal Vamos colocar uma banheira Aqui Então Eu vou vender isso E vamos colocar uma banheira Maravilhosa Para a Ana descansar Olha Estamos ali Adormecendo na banheira Lindamente Terminamos 2 horas e 40 minutos É um tempo Absurdo Passar tempo com o sim Bri ainda não voltou Da conversa com a emissora Será que a confusão Com os materiais Foi muito grande Será que o seu sim Vai realmente ganhar um pátio Talvez o seu sim Se acalme passando Algum tempo com o amigo Faça dois sim Passarem um tempo juntos Então eu vou trazer o níquel Então eu vou trazer o níquel Para cá E deixa eu ver Passar o tempo Olha só Leva 24 horas Para passar o tempo É um dia inteiro E vamos Vamos dar uma olhada Eles vão passar um tempo Dentro do banheiro Olha só Que sensacional Sensacional Passando o tempo No banheiro Nossa Bri já deve estar de volta Talvez ela precise de ajuda Para resolver o problema O seu sim Não é exatamente especialista Mas deveria ligar Para ela mesmo assim Então eu vou ligar Para a Bri Aqui ó Durante 5 minutos Ligar para a Bri Certinho Então vamos ligar Para ela Cadê a nossa sim Ana Beck Ah quem está ligando É o níquel A Ana Eu não faço ideia De onde ela foi parar Mas tudo bem né Então 5 minutos Ligando para a Bri Maravilhosa Maravilhosa Construir um pátio A Bri está aqui Todas as confusões Com os materiais Foram resolvidos O seu sim A Bri já podem construir Um pátio Abre a loja Para encontrar a guia pátio Siga as instruções Para construir O seu próprio pátio Então a Bri está aqui Eu vou vir daqui Ar livre E os pátios Estão aonde? Para construir A superfície Aqui ó Pátios Para construir A superfície Segure a raste Em qualquer lugar Da grama Verde Significa que está Ele pode ser construído Vermelho que não Então eu vou colocar Um pátio aqui Ó Aqui dentro de casa Já não pode Tá vendo? Então um pátio 96 mil Caro pra caramba Mas tudo bem né E acho que é isso É Mandar 3 sims Para casa Faça você mesmo Ficou incrível Ficou incrível Bri quer comemorar Trabalho bem feito Convidou seu sim E mais 2 amigos Para uma visita Na casa Faça 3 sims Visitarem a casa Da Bri Já temos 2 sims Lá na casa dela Então vou trazer Mais um sim No caso a Ana Que está mais perto E show de bolas Maravilhoso Faça 3 sims Festejarem com o Bri Todos estão aqui Hora de se divertir Diante da câmera A Bri está muito empolgada Para filmar Todo mundo dançando Toco no aparelho De som externo Da casa Faça você mesma E escolha Festejar com o Bri Faça isso com 3 sims Então o som Fica aqui ó Deixa eu Só girar a câmera Aqui maravilhosamente Aqui O som Festejar com o Bri E eu tenho que fazer isso Com os 3 sims Botar todo mundo Para participar E eles vão Festejar muito Durante 8 horas E meia Olha que sensação Já é sensação Uh uh Baby Uh Festejando com o Bri Todo mundo dançando Maravilhosos Vamos terminar Por 8 horas e meia Não sei se eu já falei E festejamos Muito bem Muito bem Falar com o Bri Foi tão divertido O seu sim Não pode esperar Para receber convidados No novo pátio Bri quer conversar Com o seu sim Antes de ir embora Faça o seu sim Falar com o Bri Na casa Faça você mesmo Vou colocar um sim Para falar com ela Então Durante 5 minutos 5 minutinhos Falando com a Bri Show de bola E Fazer todos os sim Saírem na casa Faça você mesmo Seu sim Nunca pensou Em se tornar Um astro da televisão Mas ele gostou Muito dessa experiência E Bri também Ela está até pensando Em voltar E fazer Novos projetos De sacada Mas por enquanto É hora de dizer adeus Faça os seus sim Irem embora Então vamos colocar Todos os sim Para irem Simbora Na casa da Bri Acho que Elizabeth Já foi Maradona Ah não Elizabeth está indo Maradona já foi E Anna Becker Foi também Maravilhosa Parabéns Agora os pátios Estão disponíveis Para construir Personalizar E curtir Abra a loja Para casa E comece a construir Seguindo as instruções O pacote de móveis De decoração Para pátios Também foi adicionado A loja O sofá da maça Foi adicionado Adolescentes Podem se aconchegar E adultos Podem dar Armaços Armaços Falei tudo errado Mas está aqui Então aqui estão Os itens de pátio Que seriam as cercas Muito legal Aqui Decorações de pátio Que são cadeiras Mesas E só Beleza Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Que não E os móveis Aqui a gente ganhou Um sofá Que está por aí Esse aqui Sofá do amasso Beleza Garelas Então é isso Espero que vocês tenham gostado De mais Esse episódio De The Sims Free Play Mais uma missão Concluída Com sucesso Não se esqueçam De avaliar o vídeo Clicando em gostei De se inscrever Aqui no canal Seja uma inscrita Ao inscrito De comentar aqui abaixo O que vocês acharam Do episódio Se vocês querem O VEDA De The Sims Free Play Então seria assim Vamos supor um horário Às 11 da manhã Eu posto The Sims Free Play Às 3 da tarde Uma outra série E às 7 da noite Uma outra série Sim Isso vai adiantar Aliás Acrescentar Para 3 vídeos Por dia Aqui no canal De segunda a sexta E sábado e domingo Vamos ficar com Dois vídeos Ou um vídeo só Não Dois vídeos Porque tem o Free Play E um outro Beleza Então se vocês quiserem O VEDA Já me avisem Que hoje já é o primeiro dia Certo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau